Para todos os ouvintes que acabaram de se juntar a nós, sejam muito bem-vindos. Estão a ouvir o som mais escaldante da rádio Lego City. Tal como a previsão meteorológica para hoje, vai estar muito, muito calor. Ali está ela, Lego City. Passaram dois anos desde que me mandaram embora, mas tornei-me um polícia melhor, mais inteligente e mais rápido. Ah, então que bons ventos te trazem, Chase McCain. Uma pessoa conhecida, uma promessa a cumprir, uma dívida de honra a pagar. Queria dizer, a trabalho ou a lazer. Tenho de preencher os impressos. Talvez nenhum dos dois. Talvez ambos. Pois, tenho mesmo de marcar uma das opções. Não te preocupes, que não vai abanar muito. Não, a porta morrerá. E com a aparência de um velho lobo do mar, conduz-o suavemente até ao porto. E o que atrasa Lego City, menina? Ah, este barco... Ah, engraçadinha! Senhora Presidente Gleeson. Muito obrigada por teres regressado, Chase. Sei que não deve ter sido nada fácil. Tive de fazer um passaporte novo. Estava a referir-me às circunstâncias que te obrigaram a partir, mas... Pronto. Vou direto ao assunto. O Rex Fury fugiu e anda a monte em Lego City. O quê? A Natália está bem? Sim, a Natália continua no programa de proteção de testemunhas. Tenho de falar com ela. Depois dou-te o número dela. Mas se queres mesmo protegê-la, encontra o Rex Fury e põe-no atrás das grades. Outra vez. Chase, esta cidade está a ser assolada por uma onda de crimes. A sério? Sim. Ora vê. E tenho a certeza de que isto é obra do Rex Fury. És o único em quem confio para o apanhar, Chase. Vai para a esquadra e traz-me o Rex Fury. Vai para o apanhar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quem o prendeu, na verdade, foi o subchef Dunby. E eu não sou uma lenda. Sou polícia normal. Tal como tu, honey. Uau! Bem, talvez não exatamente como tu. Então e que tal mostrares-me a tua esquadra nova? Seria uma honra. Espero por ti. Latente. Ok. Ok. Estou? Natália? Chase? Sim, sou eu. Estás bem? Carregado. O que é que pensas que estás a fazer? Não podes ligar-me? Estou no programa de proteção de testemunhas. Proteção de testemunhas. Estava preocupado. O Rex fugiu. Pensa que pudesse ir atrás de ti. Eu sei. Mas ele não anda atrás de mim. O chefe da polícia disse-me pessoalmente que o Rex fugiu da cidade. O quê? A presidente da Câmara disse que ele anda por aqui. Hã? Posso? Sim. Só quero que estejas em segurança. Se estou nesta situação é por culpa tua. Estás onde? Eu não te vou dizer isso. Natália Smith, a recepção do Mercy Hearts. Hospital Mercy Hearts? Não. Sim. Mas não precisas de vir. Porque se o Rex anda à minha procura, eu não vou ficar muito tempo por aqui. Rex. Tens a certeza de que é seguro, Frank? Claro que é. Ei, este é o nosso compupador central. Não costuma deitar este fumo todo. Foi invadido por hackers esta manhã. Fez disparar um alerta de segurança e bloqueou o elevador. Mas só explodiu quando o Frank tentou arranjá-lo. Com o martelo. Computador central operacional. Sistema de segurança desbloqueado. Funcionamento dos elevadores restabelecido. Ei! Nada mal. Vou ver se descubro quem entrou no sistema. Ah! Se precisares de ajuda, diz-me. Sei tudo o que há para saber sobre compupadores. Computadores. Computadores. Sim! Compupadores! Horas de ir à cava! A lavar as escadas. Estou a lavar as escadas. Esqueci. Está bem, senhora Presidente da Câmara. Eu falo com os meus agentes sobre o Rex. Mas continuo a achar que ele já está bem longe daqui. Mas como é que diz-a? Ou obrigar-me a contratar um especialista qualquer vindo do estrangeiro. Chase McCain? Dunby. O senhor é que é o novo chefe da polícia? Não me agrada muito ter de dar-te trabalho, McCain. Mas isso significa que tens de seguir as minhas ordens. Primeira! Vais já a cava e veste o uniforme! Vocês já se conheciam? Annie! Deixaste os bens de primeira necessidade na minha mesa? Sim, chefe! Vou para o meu gabinete. Dentro de dez minutos vamos ter uma reunião sobre o Rex Fury. Embora acho que ele já deve estar a milhas daqui. Não! Me interrompam! Uau! Pois! Hoje está muito mais bem disposto. Anda! Vamos arranjar-te um uniforme. Esta é a nossa cave. Vou fazer-te uma visita guiada. O gabinete de requisição de veículos do Chuck é ali. Quando começamos, só podemos conduzir um tipo de carro. Mas se fores bom, deixam de conduzir muitos mais! A sério? Quantos conduzes, Frank? Bem, se calhar é melhor irmos andando. O elevador que subia para aquelas salas está avariado. O Chuck diz que é para o nosso próprio bem, porque mora ali um monstro. Um monstro! Um monstro! Pois! Não deixes de comer-me! Está bem, Frank. O que está atrás desta porta? Já voltamos aqui! É especial! Vamos lá, arranjar-te um uniforme. Fizeram-me entrega esta manhã. Por isso deve haver algum por aí. Quando comecei, tive de usar um uniforme de outro agente. Não ficava nada mal de vestido. Vê dentro dessas caixas! Isto é pior que as aulas de expressão física na escola. Não, 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 não. Cabral, tio, professor Simons costumava gritar comigo, mas o chefe de Dumbi disse que tem uns tornozelos gordos. Por que será que hoje em dia temos de montar os móveis que compramos? Sim, senhor. Muito elegante. Agora que já tens um uniforme, vou mostrar-te o sítio especial. É o gabinete de requisições. Ah, espero que a Ellie esteja cá. Ellie, estás aí? És tu, Frank Honey. Dá-me um minuto. Este é o gabinete de requisições e armazenamento de provas. A rapariga que trabalha aqui chama-se... Ellie, Phillips. Olá! Eu não fazia ideia de que estavas aqui. Mas acabaste de falar comigo. Olá, sou o Chase. Sim, é o tipo de que me falaste. O Chase McCain. Prazer em conhecer-te, Chase McCain. O meu tio Duke contou-me tudo sobre ti e o caso do Rex Fury há uns anos... Ah, sim? Não te preocupes. Aqui na esquadra alguns de nós sabem que quem o prendeu foste tu. Isto é um intercomunicador de polícia. Faz tudo o que o teu antigo telemóvel fazia e mais. Incluindo manter-me informada sobre o que estás a fazer. Tens de ligar-te ao computador central na entrada antes de o utilizar. Achas que podes ajudar o Chase a fazer isso por mim, honey? Aham, aham. Lindo menino. Eu ligo-te quando o teu aparelho estiver a funcionar, Chase. Desculpem. Tenho de ir a arquivar provas de um assalto a uma padaria. Se não o fizer, o Chef come-as. Por aqui, Chase! Aí estás tu! Vá! Usou com o computador central! Intercomunicador ligado. Em atualização. 1% completa. Barras de progressão. Ei! Frank! Alguém tem de ir acordar o Chef! Trabalho demais! Eu é que não o vou, senão ele despede-me outra vez. Ah, também não estou com grande vontade de ir à reunião sobre o Rex Fury. Ainda tens a chave do gabinete dele? Está aqui na minha mão, não está? Não. Ah, então perdi-a. 100% completa. Eu ajudo-te a procurá-la. Quanto mais cedo o Chef acordar, mais depressa começo a trabalhar. Obrigado! Acho que a perdi lá em cima! Se fizer mais duas detenções, isso, Luís, ganhe uma máquina de fazer bofos! Espero que o Chef repare no meu novo penteado. Há de valer a pena ter estado careca toda a semana passada. Ei, Chase! O teu intercomunicador já está a funcionar! Sim, mas agora tenho de ajudar o Frank a procurar uma chave que ele perdeu. Não faz mal. Já atualizei o software do teu intercomunicador e ativei o detector. O ecrã vai permitir-te ver coisas que normalmente não serias capaz de ver. Como fantasmas! Ah, Frank! Já te disse que isso era o teu reflexo! Obrigado, Ellie! Nunca hei de esquecer os seus olhos estranhos, esbugalhados! Estás à procura de donuts? Estou... Vais acordar o chefe? Tudo bem! Então a seguir vai-me ali bater com o pau num ninho de vespas. Oh, oh, oh! Eu quero fazer isso! Já não era a primeira vez! Embora achasse que era uma pinhata! Mas não era! Porque os doces fizeram-me picar a boca! Foi o pior aniversário! Ei, encontraste-a! Vou deixar-te ir acordá-lo, que tenho coisas importantes a fazer. Está na hora dos videojogos! Uhul! Vejamos. Causa do acidente. O indiciado queria saber quanto tempo conseguiria conduzir de olhos fechados... Vá lá! Tenho de ir para a reunião! Acorda! Não quero! Ok! Então vamos fazer uma grande barulheira! Oh! Quem está aí? Eu estava só a descansar os olhos e os braços e as pernas! Oh! Tu outra vez! Ok! Sala de reuniões! Um minuto! Todos sentados! Ei, Harry! Quantos cafés já bebestes hoje? Já sei o que estás a pensar! Será que foram seis? Ou só cinco? Bem... Ok! Acho que já chega! Bom! Vou voltar a repetir! A presidente da Câmara acha que devemos ir à procura deste homem, Rex Fury! É um gigante! O Rex conseguiu fugir da prisão de Albatross há três meses! Apesar de ainda não sabermos como! Mas isso não importa! O que importa é que estejam atentos! Espero que tenham tomado nota! Ora, o Rex Fury é um delinquente desde os seis anos! Oh, céus! Com essa idade ainda devia andar na primária! Elementar, meu caro colega! Conseguimos apanhá-lo graças a uma testemunha secreta! Enfim, secreta até alguém ter revelado acidentalmente a sua identidade! O testemunho da Natália permitiu-nos prender o Rex! Ele tentou fugir, mas estupidamente escolheu um cortador de relva para o fazer! Imposta o cortador de relva! O outro erro que cometeu foi duvidar das capacidades do homem que acabou por prendê-lo! Eu! Se o Rex for responsável por esta onda de crimes, tem de voltar para trás das grades! Por isso, para apanhar os culpados, eu mandei instalar câmaras de vigilância em pontos estratégicos! No museu, na mansão de Forest Blackwell e, claro, nos bancos! Mas a reunião acabou! Todos para o banco! Só mais uma coisa de xerro! Pronto para combater o crime, Chase? Lembra-te! Mesmo que esteja a acontecer um crime, temos sempre de conduzir com atenção! Claro! O último a chegar paga os donuts do chefe durante o mês! Uhul! Ei, Chase! Atualizei o teu intercomunicador outra vez e ativei o sistema de navegação! Podes usá-lo para te orientares em Lego City! Assina-lhe a localização do Banco Cherry Tree com um escudo policial! Perfeito! Basta seguires a linha verde e vais lá ter diretamente! Chase? Sim, honey? Enganei-me no caminho! Podemos cancelar a aposta? Saiam com as mãos do ar! Machado, palhado! Sigo aquel palhaço! O que aconteceu? O que aconteceu? Sim! Deixa eu te ver! Pag阿B! DRDRDRAND Preciso de um detalhe Jardim 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 A Mântua de Amor Tudo bem, Vic. Já mesmo, já était malethecido ora de bom senha n Wolff Para! Ou... vou continuar a perseguir-te. Isto não fica assim. Quem manda aqui agora são os bandidos. Não por muito mais tempo. Seis, podes dizer-me como está a situação? Sim, acabei de prender o motorista de fuga. Ótimo! E em boa altura, porque acabámos de receber informações de alguém que está perto do Café Vermelho. Viram um palhaço no telhado? É possível que seja um dos ladrões. Ou é isso, ou ainda vou estragar a festa de aniversário de alguma criança. Estou a caminho. Onde será que pus o meu apito da polícia? Basta apitar uma vez e os carros obedecem-me logo. E aí? Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Ah, o que é que estás aqui a fazer, hã? Uhul! Adeusinho! Ei, João! Porquê que não sobres a este pé de feijão? Oh, desculpa! Dei cabo dele! Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 Lembram-me de ter visto alguns por aqui? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É como um dia de neve, mas sem neve Comprei coisas a mais Sai com as patas no ar Ah, que chatice Para em nome da lei Para de perseguir-me, sou um palhaço emergente Para, ou vou continuar a perseguir-te Certo Podemos fazer isto a bem Ou a mal Então a bem Ouvi um dos meus companheiros dizer que ia saltar por um navio de carga Se o assalto corresse mal Então, posso ficar numa das celas boas? Ah, claro Uau Foi mesmo a bem Chase, apanhas-te o ladrão? Uau Tens cá uma pontaria? Sim, prendi-o Parece que um dos outros ladrões está nas docas Importas-te de o prender também? Hum, deixa-me ver a minha agenda Liga-me quando o apanhas Onde é que ela está? Ah Onde está o meldito? Ah Desculpe, assuntos policiais Ah Ah Wow Boa! Ah, boa! Como é que eu vou lá entrar? Oh, ei, senhor agente! Importa-se-me dar um jeitinho? Preciso que abra o portão! Com todo o prazer! Ótimo! Siga-me! Vá por aquela porta ali em cima! E não diga nada ao encarregado! Isto é contra as regras de saúde e segurança! E não diga nada ao encarregado! Tinha-a aqui mesmo na mão! Desculpa! Importa-se-me dizer como posso subir para aquele navio de carga? Fácil! Eu a subiu ali ao Larry e ele dá-te boleia na grua dele! Excelente! Assim que acabar de almoçar eu trato disso! Está bem! Ou seja, nunca! Porque uma bandida de uma gaivota rouba uma minha sandocha! Eu vou à procura dela! Para saber se é a minha sandocha, vê se tem o tamanho de uma sandocha! E se tiver pepino, então não é a minha sandocha! Se tiver salsicha e composta... Dá-me essa sanduíche, sua ratazana voadora! É a minha sandocha! Dei um bocado de mau aspeto! A minha sandocha! A minha... Larry! Põe este tipo no navio! Sim, chefe! Oof! Ou... Oof! Ah, a polícia! E não é um polícia qualquer. Hoje estou em grande. Para, em nome da lei. Não me apanhas. Para, polícia. Para, em nome da lei. Ainda nem sequer comecei a acelerar.